...unidos do meu coração. E se assim vocês estiverem, se assim vocês caminharem, com certeza terão mais forças para superar dificuldades da vida, como também, juntos e unidos, se acertar para celebrar as alegrias, as vitórias, as conquistas e os momentos de felicidade. Tenho certeza que vocês já reveram muitos momentos felizes juntos e unidos de contratos. E outros tantos virão. É como diz o ritmo do casamento. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Em qualquer circunstância da vida, marido e mulher, mulher e marido, tem que ser sempre um para o outro. Outro segundo. Quem é casado aqui, levanta a mão. O alemão da gente. Mas vocês poderão perguntar para eles, que é que tem mais experiência que vocês. Não é verdade? Muitas vezes, de vir com troncho, de carne morrada, vira a cabeça, mas não pode perder o objetivo. A meta. E qual é a meta? Qual é o projeto de vida de vocês? É a felicidade. Todos eles casaram para serem felizes. Todos eles. Às vezes, na caminhada, ou por um motivo ou por outro, às vezes, esse objetivo não se concretiza, mas é necessário vocês perseguirem. E não fiquem pensando que a responsabilidade da felicidade de vocês será de sobra, de sobra, de pai, de mãe, de cunhado, de amigo. cunhados, principalmente de vocês. Podem ter interferências externas no relacionamento casal, que às vezes existem, mas se vocês estiverem unidos, se vocês estiverem imuídos nesse espírito de entendimento, de partilha, condividir as alegrias, as tristezas, muitos momentos de felicidade, se vocês se amarem de verdade, tudo mais se torna secundário. Daí que nos anos, nos anos não, nos anos, os cabelos brancos e vocês vão começar a aparecer, as roupas também, a beleza física que vocês têm hoje vai diminuir um pouquinho, mas tem que restar no coração de vocês o amor puro, verdadeiro, singelo, um pelo outro. Se vocês alimentarem a chama do amor no coração para sempre, com certeza, o brilho dos olhos de vocês nunca vão se apagar. Por isso, eu quero que vocês agora olhem nos olhos do louco e dois fominhos apaixonados. Apaixonados estão, fominhos ainda não. Edmilson, Santos dos Salves, Ed Livre, que espontânea vontade é receber Ana Mara Santos do Espírito Santo com sua legítima esposa. Olhem nos olhos dela, para responder. Ana Mara Santos do Espírito Santo do Espírito Santo. Feliz que você não está na casa do Espírito Santo. Ela é santo do Espírito Santo. Não vai ter problema na vida. Ana Mara, santo do Espírito Santo. É de livre e espontânea vontade receberem Edmilson Santos com salvos com seu legítimo esposo. As mulheres são mais decididas nessas horas. de acordo com a vontade que ambos acabaram de firmar para exigir os recebendo e se formarem de mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Aliança significa pacto, significa compromisso. Aqui é o símbolo do amor e da fidelidade. Quem disse isso? Eu. Ao sedar a aliança com o povo, com os patriarcas, com os profetas, ele selou por amor e permaneceu fiel e continua fiel. Por isso é o símbolo do amor e da fidelidade. Eu sei que daqui a pouquinho eu vou colocar esse símbolo no dedo, o outro, o outro, não para ordenar para a mão, não para exibir para as pessoas que têm um graço de ouro na mão, mas esta...